Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Terra Plana Evidência. Se ainda não for inscrito, inscreva-se, já deixa aí o seu like, tamo junto. E agora, neste vídeo, vamos falar sobre o programa que passou ontem na rede Globo Lixo de televisão, né? O famoso Fantástico, que de Fantástico não tem nada, né? Não sei ainda como essa televisão está no ar ainda, né? Devendo tanto e só serve para uma coisa, destruir a tradicional família brasileira, né? São contra os bons costumes e os princípios morais e éticos de toda a família, né? Então, uma dica que eu dou, não assista mais a Globo, né? Você está deixando entrar essa frequência na sua casa, onde aparece marido traindo esposa, esposa traindo marido, filhos desrespeitando os pais, apologia às drogas, apologia ao homossexualismo, apologia à violência, apologia à corrupção. Então, é a Globo esgoto mesmo, né? E ontem não foi diferente, né? Mais uma vez, usando a população como massa de manobra contra a verdade. Então, mostraram ali uma matéria sobre Fernão de Magalhães, aonde nossos amigos foram convidados e, infelizmente, aí tiveram pouco tempo de fala. Mas o nosso querido amigo Jean, que estava lá presente, gravou tudo e você pode assistir na íntegra, no canal Papo Plano, a entrevista completa feita aí nos bastidores pelo Jean. Então, parabéns ao Jean aí, foi uma gravação muito legal, mostrou ali tudo o que a Globo não mostrou no programa fantástico de ontem. Então, eles falaram que Fernandes Magalhães provou que a Terra é um globo, será mesmo? Vamos ver o que significa circunnavegação. Circunnavegação é uma viagem marítima em torno de um lugar, que pode ser uma ilha, um continente ou toda a Terra. Fernandes Magalhães fez a primeira circunnavegação da história, completada pelo comandante João Sebastián Elcarnovisto, que Magalhães morreu no transcurso da viagem. Mais recentemente, o termo também se usa para cobrir voos aéreos. A volta do mundo, a primeira circunnavegação da Terra foi feita no século XVI, mas as grandes viagens marítimas de exploração e circunnavegação produziram-se no século XVII ao século XVIII. Então, o que significa circunnavegação? Você navegar em torno de algo, navegar circulando algo, navegar em torno de um círculo, não necessariamente uma esfera. Um círculo, exatamente é isso. Ele não necessita ser uma esfera. Por exemplo, vou usar um exemplo bem simples aqui, para ver se entra na cabeça desses globalóides da Globo. Globalóides da Globo, tudo a ver, né? Tudo a ver. Então, olha aqui, uma roda de carroça, né? Essa roda de carroça, ela é redonda, certo? É um círculo, mas não é uma esfera. Não é uma esfera, né? Está aí a grande diferença, né? Então, vamos mostrar aqui o que que Fernande Magalhães fez, né? Ele fez só isso aqui, ó. Ele só fez isso aqui, ó. Ele circunnavegou a Terra. Circunnavegou a Terra. Foi isso aqui que ele fez, né? Então, quando se fala a Terra é redonda, ela pode ser redonda. Pode ser redonda. Não necessariamente uma esfera, né? Pode ser redonda e circular. Certo? Vamos, então, para um livro que ele é mais atual que o Jornal de Amanhã. Olha aqui o que que fala a Bíblia. Ele é o que está assentado sobre o círculo da Terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Isso aqui não é algo pejorativo, viu? Não está nos denegrindo. Jamais Deus vai fazer isso com nós. É uma comparação de tamanho. Por exemplo, um gafanhoto, ele é pequeno para nós, né? Exatamente isso. Nós também somos pequenos para o nosso grande Deus. É ele que estende os céus como uma cortina. Quando você está à noite, assim, você olha para o horizonte e não parece uma cortina no céu. E o desenrola como uma tenda. Qual o formato que tem uma tenda? Uma barraca de acampamento. É exatamente isso que você está imaginando. O domo, né? Para neles habitar, né? Então, Deus, ele criou... Ele não criou uma bola giratória, supersônica, né? Conversível com água grudada. Ele é um Deus de ordem, não de caos, né? A bola veio do caos, né? Da mitologia hindu, né? A ordem do caos, né? Uma explosão que criou tudo perfeitamente. Isso aí é alegoria para criança, né? Então, Deus, ele criou um reino, né? Plano, estacionário. Nesse exato momento, você não está nesse exato momento viajando a mais de 100 mil quilômetros por hora. A terra está parada embaixo dos nossos pés, né? Então, eles falam que a gente está a mais de 100 mil quilômetros por hora nesse exato momento ao redor do Sol. Isso é piada, né? Mas como é que a gente um dia acreditou nisso? Porque eles são covardes. Eles pegam a criança, né, para ensinar essas coisas na escolinha. A criança, ela tem o cérebro como uma esponjinha. Absorve toda a informação, mas não tem ainda o questionamento. Então, aceita tudo, né? Então, eles são covardes. É o establishment científico. Porque eles sabem que se eles fossem ensinar isso para um adulto, jamais o adulto ia aceitar essa balela intrugícia aí de terra em forma de bola giratória e supersônica. Isso sem contar os outros movimentos aí, que passam de milhões de quilômetros por hora, né? São mais ou menos 14 movimentos combinados aí nessa teoria maluca de terra em forma de bola, né? Então, se tu for somar aí, se tu for pedir para alguém te apresentar uma prova empírica do movimento de rotação, movimento de translação, movimento do sistema solar pela galáxia e o movimento galáctico, não vai aparecer ninguém. Não vai aparecer cientista, professor e nem reitor de faculdade alguma te apresentando uma prova. Por quê? Porque é apenas uma teoria, né? Eles têm que aceitar que a terra bola é uma teoria. É apenas uma teoria. Então, meus amigos, deixa eu ver aqui. Então, é isso. Outra coisa. Pelo outro lado, eu achei assim que foi de grande valia, porque assim, tem pessoas que moram nos mais longínquos rincões desse nosso imenso país, com proporções aí continentais. Então, pessoas nos interiores aí, de pequenas cidades, eles não têm acesso a YouTube, mas eles têm lá sua televisãozinha, né? De tubo ainda, ali assistindo, né? Ainda essas televisões abertas aí, mas tem essa cultura ainda, né? Mas eles ouviram pela primeira vez falar de terra plana. E uma emissora que é totalmente queimada, né? O brasileiro, ele está se tornando um questionador. Então, principalmente, eu não gosto de misturar política, mas vou falar aí, né? Principalmente o pessoal da direita, né? Eles vão pensar assim, cara, mas pera aí, a Globo denegrindo os terraplanistas? Alguma coisa tem de errado aí. Alguma coisa tem de errado. Eu vou começar a pesquisar terra plana. Então, milhões de pessoas aí ouviram falar pela primeira vez em terra plana, né? Essa emissora, ela tem até em outros países, né? Então, falem bem ou falem mal, falem da terra plana. Porque muitas pessoas vão aceitar, sim, né? A intrujice dos repórteres ali. Mas, muitas pessoas também vão pensar, não, é pera aí, eu vou pesquisar esse assunto direito. Se a Globo está falando contra, eu vou pesquisar o outro lado da moeda, né? Então, pessoal, questionem, pesquisem, né? Eu acho que foi de grande valia a participação aí do pessoal da terra plana na reportagem de ontem, né? E como eu falei, para você ver na íntegra, acesse lá o canal Papo Plano, se inscreva lá, que você vai ver todos os bastidores que não foi transmitido ontem no Fantástico aí. Mas você vai ver na íntegra ali tudo o que aconteceu, todas as perguntas e todas as respostas cabais ali contra essa bola molhada giratória, né? Outra opinião minha aqui, eu achei, assim, sensacional, né? A participação do filósofo Pondé, né? Eu achei sensacional eles levarem ali um filósofo para defender o Globo. Porque, cara, combinou perfeitamente. Porque isso não passa de física filosófica e filosofia científica, né? Então, eu achei maravilhoso quando eu olhei ali, cara, tudo a ver, eu dei risada. Tudo a ver, um filósofo defendendo exatamente filosofia científica e física filosófica, né? Não experimentável, não mensurável, não observável, não reproduzível, né? Então, meus amigos, ponto a favor da terra plana, né? Então, é isso que eu tinha para falar, a minha opinião aí sobre o Fantástico de ontem, né? Globo lixo, lixão mesmo, né? Tem que, tá devendo bilhões aí para o governo, né? Para nós, né? Para o país. E eu não sei ainda como tá de pé essa televisão aí, né? Esse canal de televisão, né? Então, o conselho que eu dou, conselho não, dica. Eu não dou conselho para ninguém, mas dica. Desligue essa porcaria de emissora. Não deixe entrar essa frequência terrível aí dentro da sua casa. Não traz nada de bom. Só serve para destruir a tradicional família brasileira. A instituição mais sagrada que o Criador deixou aqui na Terra. Certo, pessoal? Estamos juntos e até a próxima. Valeu!